Eita, lô, reparto Marcelo Cardoso, rei dos consórcios Alô, senhor Cabaré Grifo, empia, galopito e rique Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer do país Vem, vem, vem pro cabaré Ita, lô, reparto Vem, vem pro cabaré Joga, pé Maridão, diferente, Alô, Dalvão Ita, lô, reparto Joga, palmas Daí, limpa da praia do Regis Aqui não tem com Chico Pedro Jorge, o moral de Teresina Maradão, esqueci de hoje Maradão, gente não tem com Chico Maradão, parabéns Quero é que é o maior X Quiosque do Jefinho Babaré É o melhor lugar Caso divulgações Mini Mercado, Luz e Mani Castilhas É o melhor lugar Vem, vem, vem pro cabaré Bebezão, CD de Curralinhos De nada JP Eresi, pode, Alô, Joab Oi Eita, lô, reparto Tiago Alô, senhor Funiquitão, quebra aí Toma Swig Em nome de Câmara, Necão Manches A melhor maionese do mundo Obrigado, vindo forte Toma Swig